Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Recebi aqui a mensagem do TikTok mostrando que a promoção especial de férias está acabando e vamos ver aí o que é essa promoção, vamos passar todos os detalhes e também o que tem aí por vir depois. Gostaria de convidar quem não for inscrito no canal para já se inscrever no canal, já deixar um like no vídeo e, claro, participar também dos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, basicamente para você também poder compartilhar ali os seus códigos e links de indicação dos sites e aplicativos de renda extra que você já tem, já usa, já ganha o dinheiro. E é isso aí mesmo, pessoal, um espaço de divulgação feito para vocês aqui que assistem o canal, que acompanham os vídeos e possam divulgar também, ficar sabendo ali de notícias, novidades e bugs que acontecem nos aplicativos de sites de renda extra. Nesse momento é impossível não deixar o TikTok e o Quai lado a lado, como está aqui na tela, até porque a gente tem que comparar bem os dois, está realmente uma dificuldade aí o TikTok. Vamos apertar em perfil no canto inferior direito e no canto superior esquerdo na moeda dourada. Pessoal, aí a gente dá de cara com a mensagem que começou a aparecer aqui, o especial de férias expira em 8 horas e 43 minutos. Pessoal, essa promoção especial de férias a quem eles se referem nada mais é do que essa aqui, ganhe até 450 reais para convidar amigos. Aí você rola para o lado aqui, você vê que essa promoção tem o valor de 450 reais grande, mas o valor por convidado é de 45 reais, porque são 10 convidados aqui para esse valor grande de 450 reais. Então, pessoal, vou até mostrar para vocês aqui a sequência de ganhos, a tabela de ganhos em relação a essa promoção aí de 45 reais por convite, que essa promoção não vem com a tabela de ganhos, mas quando você convida uma pessoa, já aparece ali para você quanto você vai ganhar e acaba vindo a tabelinha de ganhos depois que você convida a pessoa. Diz aqui, ó, Recompensa completa disponível quando seu amigo assistir a vídeos no TikTok por mais de 30 minutos, todos os dias, pelos próximos 10 dias. Aí embaixo, como eu convidei gente, tem a tabela de ganhos. É 1 real imediato quando a pessoa insere o seu código de convite, mais 1 real quando a pessoa assiste aos vídeos do TikTok por 3 dias, mais 2 reais quando ela atinge o sexto dia, e por fim, quando ela assiste aos 10 dias iniciais, mais 41 reais. Vocês podem ver que a grande dificuldade dessa promoção aí está nessa questão de que a maior parte do valor fica concentrado ali no último dia e ninguém chega normalmente nem no terceiro dia com essa exigência de 30 minutos, mais de 30 minutos todos os dias, né? Ninguém chega nem no terceiro dia normalmente, quanto quem dirá no décimo dia. Realmente está muito difícil, mas esse negócio deles colocarem aqui essa promoção como especial de férias, isso para mim significa que realmente eles já estão pensando aí nessa questão das férias aí de fim de ano, já estão pensando com certeza nessa questão de aumentarem, pelo menos voltar aí o valor original que era em 2021, de 80 reais por cada convite, em vez de serem valores de convite completamente diminuídos aí, pessoal. Vou até mostrar para vocês o Kuai bem rápido, já que não é o foco do vídeo, mas bem rápido só para mostrar para vocês a tabela dos ganhos do Kuai aqui, e mostrar para vocês que, olha só, amigo assiste a 3 minutos, ou seja, o Kuai está com a exigência de que o seu convidado assista os vídeos no Kuai 3 minutos cada dia para contabilizar o dia. Agora o TikTok, como eu mostrei, está com a exigência de mais de 30 minutos, o que dificulta muito mesmo que você consiga ter um dia contabilizado. Até rolando para baixo aqui, vocês podem ver, é raríssimo quando alguém passa do dia 1, teve só uma pessoa que chegou ao dia 3, enfim, é muito raro, muito raro mesmo, pessoal. Está muito difícil ganhar dinheiro no TikTok nesse momento. Mas, como vocês podem ver, eu estou com um valor aqui de 9,70 reais de saldo, vou até aproveitar para realizar um saque no valor de 5 reais, apertar aqui em sacar e, como vocês podem ver, realizar o saque pelo Paypal, 5 reais, confirmar para sacar, saque em andamento, dinheiro deve chegar de 1 a 3 dias úteis, apertar aqui em voltar e pronto, pessoal, já foi subtraído o valor do meu saldo do TikTok, vamos lá no Paypal ver se já chegou. E aí, pessoal, tem que fazer o login aqui rapidinho. E, como vocês podem ver, já chegou aqui, 3 de novembro, hoje, quarta-feira, 3 de novembro, foram 94 centavos, equivalentes a 5 reais e 15 centavos. Então, é isso aí, pessoal. Não aguarde aí de uma nova promoção melhor, com valores mais aumentados, né, ou pelo menos não diminuídos em relação ao valor de 80 reais por convite. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na Renda Extra. Valeu e um grande abraço.